É o programa canal aberto, direto. Nós estamos no Tabajara e entrevistando várias pessoas. Agora é a vez das ubaenses, elas que estão, são ausentes, estão sempre presentes na cidade. Célia e Selma, que bom estar aqui conosco, podendo estar recebendo vocês, falando conosco dessa trajetória. Vocês estão sempre presentes, estão ausentes, mas estão sempre presentes. E numa festa dessa que veio muita gente de toda parte poder se confraternizar no dia de hoje, não é isso? É, foi um encontro maravilhoso. Está sendo, né? Porque ainda não acabou. Tantos amigos, alguns que a gente não vê há muitíssimos anos. E eu vou te falar, foi tanto abraço e tanto beijo que eu já falei que eu vou ter um torcicolo. Eu acho que esses encontros, eles deviam se repetir, porque a amizade é um bem muito grande. Vocês estão sempre na cidade, por mais que vocês estão morando em... São Paulo. São Paulo, São Paulo. Mas sempre que pode, estão aqui. Acontece agora, final de semana, o encontro, o quarto encontro que a APAI promove, que é o encontro de violas, né? De violeiro, onde lá vocês já participaram já. Vão estar também nesse encontro também? Vamos para a terra, ou não? Na verdade, esse projeto foi criado por nós. O encontro de violas e violeiros. Nós participamos dois anos seguidos. Então, a gente fica contente, porque a gente plantou. E ele está indo. Está indo. Então, elas estão aqui hoje e vieram prestigiar esse evento. E o CD? Eu sou prestigioso para lançar um novo CD. Ainda não. Nós acabamos de gravar. O que a gente pode adiantar é que se chama Canto com C. E Canto com C, Canto com C, Canto com C, todos aí. Conselha, Conselha. Pois é. Ele já está saindo do laboratório, acabou de gravar. Acabamos de gravar. Lança esse ano ainda? Acho que não, porque nós estamos pensando. Vamos ver. Sim, está certo. Mas o Ziraldo, grande artista Ziraldo, acabou de entregar a arte. O Ziraldo é fantástico. Fantástico. Ele, em matéria de arte, ele é fantástico, né? Ficou uma linda capa, vai ficar linda capa em cártio, né? Nós contamos com o nosso amigo Ziraldo. E as músicas contam a história do Brasil, da formação do Brasil. E tudo com a letra C, todos os ritmos. Carimbó, chula, catereté, daqui de Minas. Daqui de Minas foi calango com gado. Mas tudo com os arranjos bem contemporâneos, bem refinados. Então, nós estamos muito felizes com o resultado do trabalho. E eu espero que você venha lançar conosco esse CD. Seja esse ano, seja no ano que vem. Mas, vindo ao bar, por favor, vá até a WebTV Minas. Claro. Obrigado para todos.